Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também. Hoje a gente vai fazer um vídeo bem bacana. Por que eu falo assim, ah, é um vídeo bem bacana? Porque a gente vai atrás de novidades, coisas novas, coisas assim que dão resultado. Eu vou falar para vocês os 10 benefícios que nós temos ao tomar o chá de mulungo. Isso mesmo, você já ouviu falar em chá de mulungo? E para que ele serve? Então eu vou explicar para vocês direitinho e vou dar essa dica que é super importante, tá? É muito bom para a saúde, né? Além de ser bom para a saúde, ele traz aí benefícios por conta de ansiedade, depressão e é bem, assim, bem útil a gente ter em casa para uma hora que você tem aí um sono mais movimentado, uma perca de sono e tudo mais. Antes de começar o vídeo, eu gostaria que vocês deixassem aquela curtida, já aproveita, coloca o joinha, já vai preparando aí as perguntinhas no comentário, tá bom? E uma coisa que eu queria também pedir para vocês se inscreverem no canal, se inscreva no canal, receba aí as notificações dos vídeos novos, nós estamos colocando vídeo todos os dias, tá bem legal, tô assim com bastante conteúdo, quero fazer mais conteúdo, só que eu queria que vocês mandassem também sugestões do que vocês querem, né? Que assim fica mais fácil a gente fazer essa troca. O que vocês gostariam de ver aqui no canal? O que vocês gostariam que eu trouxesse de coisas boas aqui no canal? Deixa aí um coraçãozinho, um joinha, um beijo, qualquer coisa que vocês deixem aí no comentário, será sempre bem-vindo, eu sei que vocês vão estar, assim, de alguma forma respondendo para mim que vocês estão gostando do vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre os benefícios do chá do mulungo? Primeiro que mulungo, ou bico de papagaio, ou árvore do coral, né? Que ela tem esses nomes diferentes. É uma planta medicinal e ela trata a insônia, ela trata a parte de depressão, ansiedade. Então ela é, ela tem também uma questão que ela age na pressão arterial, quando a pessoa tá muito agitada, sabe? É anticonvulsionante. Então veja quantas propriedades que ela tem. Além disso, ela tem também as propriedades calmantes e tem também a propriedade de anti-inflamatório, então ela é um anti-inflamatório natural. E isso que é bacana, porque quando a gente fala de anti-inflamatório natural, a gente consegue ali aliviar algumas dores, né? Com o uso do chá. E aí eu vou explicar depois, no finalzinho, como que vocês vão preparar esse chá e quantas vezes na semana pode tomar, tá bom? Vamos lá? A primeira coisa, né? Ela melhora a qualidade do sono e combate a insônia. A segunda, ela reduz o estresse, tem poder sedativo e calmante. A terceira, ela tem ação antidepressiva, tranquilizante e até pra síndrome do pânico. Olha que bacana! A quarta, ela fortalece todas as funções do fígado. Então, ela não vai trazer aquela toxicidade pro fígado, combatendo aí muitas vezes a hepatite. Então, ela ajuda também pra casos de hepatite e até na prevenção, né? Porque às vezes tem a questão da hepatite medicamentosa também. A cinco, né? Eu falei que são dez benefícios. O cinco, função reguladora cardiovascular. Então, se você tem a pressão alta, ela vai ter uma função de cardiovascular, onde ela vai ter ali, ela vai acalmar, né? Toda a parte cardiovascular. Então, consequentemente, ela vai atuar ali na pressão arterial. A sexta, ação analgésica anti-inflamatória pra dores no corpo. Então, olha que bacana! Se ela tem a ação analgésica e anti-inflamatória pra dores no corpo, como que você pode, muitas vezes ali com dor nas costas ou com artrite, artrose, pode ali melhorar, né? Pra você ter uma noite melhor. Porque às vezes a gente tá com dor no corpo e nem dorme direito. E aí você consegue também, com isso, melhorar ali a tua qualidade de sono. Ela alivia cólicas. Então, ela age ali pra quando a gente tá com cólica menstrual. Então, ela ajuda bastante no alívio das cólicas. Esse é o sete. O oitavo, auxilia no emagrecimento. Pelo controle da ansiedade, que vai te deixar mais calmo, mais tranquilo, você não vai ter aquela compulsão tão grande. Às vezes a gente desconta no alimento, a gente desconta na comida. E tomando, você não vai ter essa ansiedade tão aflorada, né? Tão ali presente. Você vai conseguir ter um controle maior. O nono agora, gente, ela é diurética, anticonvulsionante e tem efeito sedativo. Então, o melhor é que se tome à noite, né? Porque como tem efeito sedativo, se você tomar durante o dia, você pode ficar assim com muito sono, meia mole durante o dia. Então, tome antes de dormir, sempre. E no tratamento de epilepsia, olha que bacana. Poxa vida, se eu tenho um produto, um chá que é benéfico pra epilepsia, olha quanta coisa boa que ele vai trazer pra mim de resultado. Então, esses são os dez benefícios do chá de morungo. Agora eu vou ensinar vocês a tomar o chá de morungo. Você vai pegar de quatro a seis gramas da casca do morungo. Vai pegar uma xícara de água fervente. Aí você vai colocar essas quatro ou seis gramas de morungo dentro da água fervente, ali no copinho, na xícara. Tampa e deixa por quinze minutos. Quinze minutos, gente. Porque como é a casca, né? Do chá. Então, ela vai ter ali, retirar bem essas propriedades. Vai tomar ela bem morninha, quase fria. Esse chazinho, tá bom? E aí você pode tomar em seguida pra você conter ali os benefícios. O ideal é que se tome à noite. Então, você pode preparar ali, tomou seu banho, se preparou pra dormir. Aí você vai lá e toma o seu chazinho de morungo antes de deitar. E aí você vai ter uma noite de sono bem melhor. Neuza, quantas vezes eu posso tomar por semana? Gente, de duas a três vezes na semana. Intercala. No dia que você não tomar, você toma um chazinho de camomila, né? Porque tudo em excesso faz mal. Então, a gente procura ter ali uma pausa. Toma hoje chá de molungo, amanhã de camomila. E aí você vai tendo ali uma pausa pra você não ficar também dependente de só conseguir dormir através da tomada do chá, tá bom? Bom, observações. A gente não pode tomar o chá se estiver tomando muito medicamento. Dependendo do medicamento, ele pode interagir. Um pode interagir com o outro. Então, preste atenção nisso, tá? E aí você tenha cuidado também se você toma medicação pra pressão arterial. Porque se você já toma medicação regularmente pra pressão arterial, você já tem um controle da pressão. E aí você tomando o morungo pode ser que altere alguma coisa. Então, a gente precisa sempre observar e tomar cuidado com essas duas questões, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece da curtida, não esquece de se inscrever no canal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tomem, vem depois contar pra mim se deu resultado, se vocês gostaram bastante, o que vocês acharam do chá de morungo. Encontre em casa de produtos naturais, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto